E aí pessoal, beleza? Aqui quem falou é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera, vamos continuar aqui com Demon's Souls para PS5, beleza? Então a gente vai fazer hoje o evento Puri White da Arquipedra do Chefe, certo? Então aqui é o evento que tem mais coisas para fazer, primeiro a gente vai vir aqui no Refúgio Pútrido e a gente tem que matar o Garvinland na sua forma fantasma, fantasmagóricas, certo? Então a gente vai vir aqui, opa, não morre, aí, não morreu. Que anel que eu estou? Aqui tem Poró da Argúcia Mágica, vamos pôr a espada para matar esses Cotoco aqui do começo, eu nem sei se eles me seguem, mas eu acho que não, nem precisa matar eles. Não, nem precisa matar. A grama da lua tá ardia, aí sim, hein? Bom, tá ali ó, o Garvinland ali, a gente tem que matar ele para pegar o símbolo de Villain, símbolo lá da família dele. Bom, ele já pegou o escudo, o bicho é brabo, o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer aquele mesmo esquema de matar ele na outra... Nossa, ele é muito mais resistente. Nada de dano. Se ele não soltar esse escudo, não dá nada de dano. E se a gente demorar para bater nele, ele vai se curar. Olha, que safado. Vamos lá. Vamos lá, é só não dar espaço para ele. Vamos fazer ele bater aqui, para ele ficar brabo. Se não ele se cura e a gente está ferrado. Outro jeito de matar ele é no parry, né? Mas como eu não me garanto no parry, eu mato assim mesmo. Vamos lá, tá morrendo. Segura não, cara. Pelo amor de Deus. Acho mais uma, hein? Morra, miserável. 25 mil souls. Meu Deus. Certo. 27 mil souls. Vamos voltar. Agora a gente tem que ir para outra arcstone. Arquipedra, que é a do... A primeira. Agora a gente vai na primeira pegar a Starelli. Vai aparecer uma escadinha fantasma surpresa ali naquele caminho do rato. E depois dali a gente vai no pântano entregar o brasão, esse brasão que a gente acabou de pegar, para Selling Villains. Aí a gente vai ter conseguido fazer todos os eventos desse mundo. Beleza. Beleza. Vamos lá. Abismo degenerado. Agora sim, eu vou pôr o Anel do Ladrão. Esses bichos aqui veem a gente lá da Casa do Chapéu. Vamos pôr a espada. Esses bichos são fracos. E vamos indo. A gente tem que ir até os ratinhos lá. Vamos lá. Estalece. Passar com cuidado aqui, que eu já caí aqui. Estalece. Olha, grama de luz escura. Meu Deus. Qual a chance do cara dar grama de luz escura aqui, velho? Na moral. Ué. Por que eu caí aqui? Bom, tudo bem. Vamos aqui. Morre. Tchau para vocês. Falou. Pode vir. Pode vir vocês também. Estou nem aí, mano. Vou matar todo mundo. Opa. Aê. Beleza. Opa. Tem um cara atrás de mim. De onde você surgiu, bicho? Morra. Acho que o satinho já está por aqui, hein? É, acho que já é aqui. Beleza. Se eu não me engano, ali vai ter um gigantão, né? Não, tem não. Acho que o satinho está aqui embaixo, ó. E vai ter a vendedora aqui, que não está mais aqui, obviamente. E tem o satinho aqui, ó. Ratinho que dá peste. Beleza. Todo mundo morto. Certo. Agora a escada está aqui à esquerda, ó. Vamos subir. Vamos subir. aqui o caminho para... Opa. Não precisa surgir, cara. Vamos pôr a espada, que eu acho que é mais seguro. Vamos subindo aqui com calma e com cuidado para não ser surpreendido. Olha só a emboscada aqui desses cotoquinhos, hein? Safados, safados. A gente passa aqui a ponte. Isso. Parabéns. Vai, apanha. Morra. Vai pegar o item. Uma alminha de nada. E quase se ferra, né? Beleza. Agora a gente sobe aqui. Ah, ali, ó. Vai ter mais gigantes ali. Vamos. Não precisa fazer nada, não. Vamos só com cuidado aqui. Nossa, tem vários. Morra. Sai com cuidado aqui, ó. Que eles são meio lerdo. Beleza. E o último gigante aqui. Morra. Bom, pegar essa arma é uma conquista. que é a Estarelli. Estarelli. Show de bola. Esse, sem dúvida, é o evento por White mais demorado. Agora a gente volta para Nexus. E agora a gente vai lá falar com a Dona Moça. A gente vai vir aqui no Pantano da Angústia. Ela vai estar lá. Na forma humana dela e depois, obviamente, na forma zoada. Vamos usar o anel do encharcado. Aí qual que é o caminho mais rápido para ir lá? Vamos pensar aqui. Hum, eu acho que é correndo. É. Correndo por baixo mesmo. Será que dá para matar esse cara aqui? Nossa, velho. Bom, por ali, não. Não, por ali, não. Acho que por aqui é mais rápido. Se bem que tem um itemzinho para pegar aqui também. Vamos por aqui. Ele pega a venenamento rapidinho. Olha lá. Tem um item que a gente deixou aqui, que a gente viu pelo outro lado, né? Uma alma de herói célebre. Boa. Ganha pontos. Ganha pontos. Só vim aqui pela direita e já entrar aqui no próximo mapa. Bem perto onde tem os gigantão aqui, ó. Beleza. Que a gente já se joga aqui. Que ela está ali, ó. Cadê as dengue? Está vindo? Não. Beleza. E aí, fia? Aí a gente entrega aqui o... Fala para ela o que aconteceu. Uma relíquia dos vinhos Feita para o meu irmão mais novo Então, meu irmão e as pobres almas Um baça Um baça Oh, combate... Poderia me... Gal afastou-se do caminho da justiça Recompensarei você Claro, dona moça Sim Obrigada Como irmã de Gal Muito lhe agradeço Aceite isso como agradecimento Talvez possa lhe servir Já que a ele Não serve mais Que Deus lhe abombaça Anel da Prece Devota Deu pra gente Ok Beleza Bom Com isso a gente conclui O evento Puri White do Mundo 5 Já fizemos de todos E a gente continua fazendo Os eventos Puri Black Dos outros mundos Conforme Os próximos vídeos Beleza? Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir Se inscrever E deixar um comentário E nos vemos no próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Tchau!